Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre estudos, mais especificamente dificuldade para entender aquilo que lemos, aquilo que estudamos e dando, claro, algumas dicas sobre como resolver isso, claro, de acordo com a minha trajetória e também de acordo com aquilo que eu colhi em forma de sugestões, de conselhos de grandes mestres que já trataram do tema. E fica sempre o convite para que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Existem várias respostas que podem ser dadas quando o assunto é dificuldade na compreensão de textos. Eu vou começar dando uma resposta que parece óbvia, mas que às vezes as pessoas não entendem muito que isso pode acontecer. Às vezes, simplesmente não entendemos um texto porque o texto realmente é difícil. Não é que a culpa está em você. Você tem que entender que o processo de estudo, aqui nós estamos falando de algo que é que é uma novidade muitas vezes para a sua mente. É um processo a partir do qual você vai adquirir conhecimento. Uma transformação vai se dar na sua mente, no interior do seu cérebro. Esse processo, ele não é nem precisa ser imediatista, rápido, direto. Nós estamos muito acostumados, principalmente o pessoal mais jovem, está muito acostumado às coisas acontecendo de forma rápida. Mas percebam que o que acontece de forma rápida, seja por meio de internet ou, enfim, nas próprias relações sociais que estão cada vez mais dinâmicas, não necessariamente nos gera uma grande transformação. Não necessariamente nos faz adquirir um conhecimento. O conhecimento, ele não vai chegar para você da forma rápida como se chega uma notícia atualmente. Um determinado fato acontece, na mesma hora você fica sabendo. Conhecimento não é assim. Conhecimento demora mesmo para ser construído e você precisa ter essa noção para não ficar se culpando e não ficar meio que desistindo ou querendo desistir dos estudos porque se sente incapaz. Você tem que entender que estudar é difícil e muitas vezes você vai se deparar com um livro que vai requerer, eu já falei disso aqui em alguns vídeos, vai requerer que você leia uma vez, releia. Às vezes você vai voltar no mesmo parágrafo várias vezes. Aconteceu comigo em vários livros que eu li. Eu tinha que voltar o tempo todo, às vezes frases, às vezes um parágrafo, um capítulo ou até mesmo livro. Se dar conta de que simplesmente naquela primeira leitura você não vai entender mesmo muita coisa e que vai ser necessário você voltar depois. Eu tenho livros aqui que eu já reli umas oito vezes. Sem sombra de dúvidas, a poética de Aristóteles está nesse grupo. A criação literária de Maçom Moisés eu já tenho na íntegra três releituras e fora alguns capítulos, alguns tópicos que eu releio sempre. A primeira leitura que eu fiz do A Criação Literária e de Maçom Moisés, eu posso dizer para vocês que eu colhi daquela leitura uns 40%. A segunda já ampliou muito isso aí porque eu já tinha também adquirido bagagem com outras leituras. Enfim, e a terceira mais ainda. E sempre, não importa quantos anos você tem e quanto você já tenha lido. Um bom texto, ainda que você releia cem vezes, sempre vai trazer uma novidade. Sempre vai fazer você despertar de forma diferente para aquele assunto. Então, calma. Entendam que os textos podem sim trazer essa dificuldade. Muita gente deixa aqui no canal a pergunta ou a pergunta ou comentário. Olha, comprei o livro tal, estou tendo dificuldade na leitura. Que bom. Está desafiando você. Aquele livro está indo além dos seus limites. Está lhe levando além dos seus limites. Isso é bom, gente. Calma. Não pensem que tudo que você vai ler vai se apresentar de forma total e fácil à sua frente. Que não é assim, tá? É a primeira coisa que você tem que entender a respeito do conhecimento. Se você está lendo algo para as suas aulas, o ensino médio, ou a universidade, um mestrado, alguma coisa que você está fazendo, tenham essa noção. E outra, não desistam da leitura. Porque desistir da leitura, às vezes, pode causar um problema para você na disciplina. Digamos, o professor passa para você a leitura deste livro aqui. Você está lá estudando, seja lá o que for, mas, digamos aqui, literatura. Você está ali na disciplina de teoria literária na universidade e o professor passa o Teoria da Literatura de Roberto Assiselo de Souza para você ler. Você começa a ler e lá pela décima página você percebe que não está entendendo tudo da obra. Normal. Mas você se preocupa com isso e diz, ah, eu vou abandonar a leitura, vou chegar amanhã na aula e vou dizer para o professor que eu não consegui ler porque o livro é difícil. Não faça isso. Se um dia você for professor, você vai saber o quanto que nos deixa, não é nem chateados, é com raiva mesmo o fato de você passar um texto e o aluno não ler, desistir da leitura, principalmente porque não entendeu. Se você disse que não leu porque estava trabalhando ou coisa assim, até que se entende, mas que você desistiu da leitura pura e simplesmente é horrível. Então não faça isso. Se você não está entendendo, marque dúvidas, faça perguntas ao texto. Essas perguntas que você vai fazer ao texto, tanto podem ser respondidas futuramente por você mesmo ou pelo seu professor, por algum texto de apoio que você vai buscar, porque é uma dica já que eu dou. Se um determinado texto não está sendo claro para você, você tem que buscar apoio. E isso acontece com qualquer estudante, mesmo os mais experientes, mesmo com seus professores, acontece. Eles o tempo todo estão buscando obras de apoio para leituras que eles estão fazendo. Isso é comum no mundo acadêmico. Não pense, você que está começando agora, que o seu professor, o conhecimento brota na mente dele do nada. Não. Isso é construído a partir de um jogo de relações com outros professores, autores, etc. Então busque ou um texto de apoio ou um vídeo também. Hoje em dia a internet pode ajudar muito nesse sentido. Mas vá atrás. Então faça anotações no texto. E aí você chega na aula com essas dúvidas. Você pode chegar para o seu professor e dizer, olha professor, eu até li o texto. Agora eu confesso para o senhor que eu acho que uns 80% da leitura não me ficaram claros. Mas eu fiz aqui algumas anotações para a gente ir aqui discutindo e o senhor ir ajudando a entender. Isso é bacana. Mostrou que você tentou, se esforçou, não colheu tanto, mas que tem muitas dúvidas para serem tiradas. Então faça perguntas a respeito de conceitos, faça perguntas a respeito de determinadas frases ou parágrafos que o autor coloca. E depois você vai tentando responder. Ou com base em outro livro, ou com base em vídeos, ou na própria aula. Os meus livros, as minhas leituras são cheias disso, de notas, de perguntas. E muitas vezes gera um grande palimpsesto. Ou seja, camadas de anotações. Em que primeiro eu faço uma pergunta, daqui a um ano, dois anos eu vou reler e já trago a resposta com base na minha experiência que eu fui adquirindo nesse tempo. Às vezes eu faço um comentário e critico aquele próprio comentário que eu fiz. Essa conversa com você mesmo, ao longo das leituras, e sim, é importante entender que o conhecimento vai requerer de você, se você realmente quiser se dedicar a essa vida, vai requerer o retorno a determinados textos-chave. E aí esses diálogos podem estar presentes. Recentemente, eu estive relendo o verbete sobre crítica literária, aqui do Dicionário de Termos Literários de Massão Moisés. Eu estou fazendo um texto sobre o tema para o meu site. E é interessante porque, ainda depois de ter relido tantas vezes, eu ainda faço anotações e vejam como está aqui o verbete. Cheio de camadas de anotações que eu vou fazendo, marcações e anotações que eu vou fazendo ao longo das várias leituras. Tem aqui notas de umas quatro, cinco leituras do verbete. Isso é uma forma de você estudar e é uma forma de você ir entendendo mais a cada leitura. Percebam que a grande tônica deste vídeo é a questão do processo e não de um resultado imediato. E, ao mesmo tempo, fazer anotações. E aí você, às vezes, pode não querer anotar no próprio livro, mas sim em outros lugares. Eu tenho a prática tanto de anotar em caderninhos, nesses sketchbooks, como também em fichas. Cada vez mais tenho adotado a prática das fichas. Só relendo esse verbete, amparado também aqui na leitura comparativa com o texto de Assis Alu de Souza, eu preenchi sete fichas, olha, de um lado e do outro, com notas sobre o tema. Essas fichas ajudam em outra coisa, que não é nem o tema do vídeo, mas que pode ser relevante também citar, que é a produção de um texto. Eu nunca começo a produzir um texto do zero, porque quando eu estou estudando eu já vou fazendo notas o tempo todo. Então, essas notas aqui já são um esboço de um texto, do próprio texto que eu vou fazer para o meu site. Então, vejam, ajuda em vários sentidos. Então, a primeira questão que eu falo é essa. Calma. Entenda que o conhecimento é um processo, um processo demorado. Para algumas pessoas, e em relação a determinados temas, autores, etc. Pode ser um processo mais longo ou mais curto, isso varia, mas é um processo. Agora, é lógico que vem aí o segundo ponto. A questão da concentração é fundamental. Também para a questão do estudo e da produção. Porque também escrever sem estar concentrado é impossível. Não digo nem difícil, é impossível mesmo. Então, aprender a concentrar-se e criar estratégias para isso. É muito comum que quem mora com outras pessoas não tenha tanta possibilidade de ter silêncio o tempo todo em casa. Principalmente se você tem filho, se você tem irmão mais novo e tal. Em alguns momentos vai ser necessário você sair de casa, ir para uma biblioteca. Ou se é possível na sua casa, dentro do seu quarto, você ter um momento de silêncio. É bacana. Mas se nada disso é possível, criar estratégias é fundamental. Eu já citei aqui algumas vezes que eu estudo com música. Fone de ouvido, música não com letra. Porque a letra, você obviamente vai ouvir uma música que você gosta, né? E você vai começar a querer acompanhar aquela música naturalmente, né? Uma reação natural. Isso pode atrapalhar você. Então, música sem letra. Existe jazz, existe música clássica. Eu gosto de música clássica. Mas existem vários estilos para você baixar e aí você se desconecta. Às vezes você também não consegue entender um determinado texto porque sua mente está com algum tipo de bloqueio. E aí é interessante que você busque entender que tipo de bloqueio é esse, né? Se é uma preocupação, se é um estresse, se é um problema psicológico. E tem gente que ignora a importância que isso pode ter e o peso que isso pode ter. Então, é sempre importante buscar tratar, se for o caso, ou se for simplesmente uma preocupação do dia a dia. Tentar resolver ou pelo menos tentar, eu sei que muitas vezes é difícil, mas tentar se afastar um pouco desses pensamentos. Porque esse bloqueio que pode surgir é também um fato que vai fazer com que você o tempo todo esteja ali. Você até está num lugar silencioso, um lugar propício à concentração, mas você está o tempo todo pensando em outras coisas, interrompe a leitura. E aí uma leitura também muito truncada, ela tende a ter um resultado menos satisfatório. Uma outra estratégia também, quando não dá certo para você sozinho construir o seu conhecimento, iniciar esse processo de compreensão da obra, do texto, da apostila, seja lá do que for. Muitas vezes é necessário que você busque fazer isso com outras pessoas. Então tem gente que cria grupos de estudos. Tem pessoas que estudam realmente ali numa mesa, várias pessoas ao redor, uma vai ajudando a outra. É uma forma de também construir o conhecimento, não precisa ser uma coisa sozinha. É lógico que com o tempo você vai ter que ir entendendo que nem sempre você vai ter alguém do seu lado, né? Mas é algo que às vezes também você não precisa se estressar muito com relação a isso. A própria maturidade vai te ajudando. Mas se você está muito no começo, é interessante. Às vezes eu estou estudando na universidade, eu gosto de estudar na universidade, acho que o clima favorece isso, né? Já tem até alguns inscritos aqui do canal que, vez por outra, quando eu estou de folga, eu vou na universidade estudar e às vezes encontro com eles por lá, o pessoal vem falar comigo. E às vezes eu estou por lá e vejo o pessoal senta ali numa mesa, seja lá onde for, nas próprias praças dentro da universidade, e vão estudar um determinado texto, né? Isso ajuda, porque enquanto você não entendeu esse parágrafo aqui, o outro entendeu, e você entendeu aquele que o outro não entendeu, e assim o conhecimento vai se criando de forma conjunta. Então é uma estratégia também. Às vezes não é o momento para você ingressar numa determinada área. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que você começou no curso, está lá numa disciplina introdutória. Primeiro período lá, o professor cita um autor que é muito importante numa determinada corrente de estudos que vai, com a qual você deve entrar em contato lá pra frente. E aí você se empolga com aquilo, né? E você quer estudar. Você pega aquela obra pra ler, mas você não tem uma base. E conhecimento também é como se fosse a construção de um determinado prédio, um edifício. E que é necessário os alicerces, as bases. Você não pode começar uma casa do teto, ou um edifício já lá do último pavimento, né? Você tem que começar com as fundações e ir construindo aquilo aos poucos. O conhecimento tem muito disso. Então, calma. Às vezes o ideal é você entender que não é o momento pra você se dedicar àquela leitura. Não é o momento pra você se aprofundar naquela obra. Você entra num curso, sei lá, de ciências sociais e você se empolga lá com a teoria marxista. E você já quer, no primeiro período, ler Marx, né? Vai logo lá pro capital. Não vai nem pras obras mais curtas. Já vai pro capital. É lógico que você vai sofrer. Bom, foram algumas dicas sempre indicando paciência. E vocês viram que o tempo todo eu não coloquei a ênfase em você, né? Ou seja, você não está entendendo porque você não está se esforçando, ou você não está entendendo porque você não é capaz de entender. Não. É você entender o processo de estudo justamente assim como um processo que se constrói aos poucos, se constrói no momento certo, às vezes demora mais, às vezes demora menos. A dedicação ao estudo, ela é muito semelhante à dedicação ao esporte. Ninguém chega a ser um atleta de alto nível sem sofrer, né? Dói ser um atleta de alto nível. Requer privações, requer dedicação, requer horas e mais horas de treino. E quantas vezes um campeão olímpico, por exemplo, não perdeu, né? Quantas vezes ele não teve que reavaliar seus métodos de treino, buscar outras táticas para conseguir chegar naquilo que ele queria. O estudo é muito daquilo. Se você não se dedica, você nunca vai ser um atleta de ponta fazendo essa relação. Se você não treina constantemente, se você não entende que esse sofrimento, essa dor física mesmo, que às vezes é física, mas também às vezes é mental, que isso faz parte do processo, você não vai ter o sucesso que pode ter. Ninguém vira um atleta olímpico do dia para a noite e ninguém vai também dominar uma área de conhecimento, embora que o termo dominar nós jamais consigamos, né? Uma vida não é suficiente para dominar uma determinada área. Mas assim, pelo menos o básico daquela área também não se domina do dia para a noite. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.